Galera, caso vocês queiram comprar o Mario Cash original por um preço muito barato, em uma loja super confiável, beleza? Eu vou deixar o link na descrição da minha loja, beleza? BlastCraft. Aqui você vai estar contando conta que eu partilhava por R$10, conta completa por R$25 e capa da Optifine por R$23, beleza? As entregas são instantâneas após ser aprovado. Pode confiar, a loja é só minha. Caso de erros ou dúvida, contate no Twitter que será resolvido, beleza? E aí galera, beleza? Aqui é o Alex, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, estou aqui pra inaugurar o meu servidor, cara. Sim, mano, eu tô muito feliz com isso, porque simplesmente, cara, eu abrigo o servidor de IPVP, moleque. A coisa que eu mais faço aqui no meu canal, eu abrigo o servidor, mano. E pra você entrar, é muito simples, cara. O IP vai estar na descrição, junto com o link da loja e o meu cupom de desconto pra quem quiser comprar VIP. E, mano, antes de eu falar qualquer coisa e mostrar qualquer coisa, eu quero avisar que o servidor acabou de ser lançado. E, portanto, pode ter bugs, erros, que vocês podem ajudar reportando, beleza? E lembrando, vai estar na descrição também o Discord do servidor, pra você entrar e ajudar a reportar bug e tudo e mais. E lembrando, o servidor está com três VIPs, o VIP Shulker, o VIP Dragon e o VIP End. Vai estar aparecendo tudo aí na tela, tem o VIP mensal e o VIP permanente, cara. Tá muito barato o VIP. Fora que tem o meu cupom de desconto que tá na descrição, cara. Então, mano, compra o VIP que vale muito a pena e vai ajudar muito o servidor. Bom, primeiramente, quando você entrar no servidor, só vai ter esse baúzinho aqui. Que você vai ter os kits que são pra iniciantes, pra quem não é VIP, beleza? Eu aqui, no momento, só tô aqui com os kits que são pra quem não é VIP, beleza? Aqui, no caso, é esse aqui, ó. Esse básico é o kit arqueiro e o assassino. Caso vocês quiserem saber o que cada um faz, só pausar o vídeo aí, ó. E ver o que cada um faz. No momento que eu tô gravando, o servidor ainda não foi lançado. Então, quando esse vídeo sair, o servidor já vai estar tudo de boa pra vocês aí, pra vocês estarem jogando, beleza? Lembrando, pode ter bugs aí, mas se vocês reportarem, vai ajudar muito, cara. E tô lembrando, quando você entrar aqui, você vai vir pra cá e aqui é meio que o spawn normal, galera. Você pode sair pra cá aqui, ó, fazer o que você quiser, fazer a zona toda. E você vai escolher seu kit. Por exemplo, eu vou pegar esse kit assassino aqui. Beleza, eu vou pegar aqui, eu vou ficar com o full couro, com o Aerosword. E quando eu matar alguém, eu vou ganhar velocidade por alguns segundos. Como tem várias placas espalhadas aqui, ó, pra você aí, PVP, no momento, só tá liberada aqui a barra Warp Arena. Lembrando, no momento que eu estou gravando. Ah, galera, esqueci de falar pra vocês, mas tem como você pegar o kit, tá no barra kit, que vai ser a mesma coisa do que abrir o baú. Quando lançar, provavelmente vai ter aí a barra Warp 1v1. Beleza, vamos aqui na barra Warp Arena. Ó, já tem um carinha aqui, ó. Eu vou fazer PVP aquele aqui, ó. Tô com cheiros, então aproveite, vai ser bem ruim. Lembrando aqui, o PVP é com sopa, beleza? E é bem, pera, deixa eu dar um fugir de aqui, mano, que eu tô bem coisado aqui, ó. Pera, vamos lá, fazer assim. Vamos pegar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui é bem ligeiro, né, mano? Vem cá, Rosilo, vem cá, então. Vem cá, irmãozinho, vem cá, então. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, já foi, já foi. E eu ganhei aqui. Ah, eu não ganhei, não. Oxi. Deve tá bugado, não sei. Tá, eu não sei o kit que eu selecionei, só sei que eu já matei o caído aqui, ó. Vamos matar esse aqui também. Mano, pode dar uma slagada aí, porque eu tô com cheiros, beleza? E você tá ligado que é texto. Vamos pegar ele aqui? Vem cá, meu bom, não é fugir não. Não é fugir não, que negócio aqui é mais em cima. Vamos lá. Cá, beleza. Cadê o cara? Olha ele aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. Matei. Nossa, mano, o que tá acontecendo com os caras, velho? Os caras, sei lá, mano. Os caras tão morrendo muito fácil, tio. Aí, eu já vi mais um aqui. Rosilo de novo. Vamos matar ele aqui agora, mano. O ruim que agora é que ele vai tá com mais sopa aqui, ó, né? Mas ok, vamos lá pegar ele aqui. Vamos lá, matar ele. Nossa, eu vou morrer pra ele que é hora que ele tá com mais sopa que eu. Nada, não. Vamos pegar ele aqui. Vamos focar ele aqui. Vamos pressionar ele. Vamos lá. Pega as coisas aqui. Vamos pressionar ele aqui ao máximo, mano. Vamos lá. Pressiona. Vem cá, Rosilo. Vem cá, meu bom. Vamos lá. Ai, ai. Olha, olha, olha. Parou. Parou. Vai matar não. Vai matar não. Vem cá, velho. Cadê ele? Ele, ó. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vamos matar ele aqui. Minha sopa tá acabando, velho. Minha sopa tá acabando. Vamos lá. Matar ele. Beleza, vamos lá. Pegar ele aqui. GG. Vamos lá. Ai, mano, minha sopa vai acabar, velho. Não vai dar pra matar ele, não. Minha sopa vai acabar. Não vai dar pra matar ele. Vamos lá. Pegar ele aqui. Mano, vou até a última sopa, velho. Vou até a última sopa. Isso aí já tá aprovado. Matei. Caramba, tio. Eu matei o carinha ainda. Vou pegar ele aqui agora. Minha sopa tá acabando. Mano, eu vou ZPP até eu acabar minha sopa. Vamos pegar esse cara aqui agora. Vamos lá. Vamos pegar esse aqui alguma vez. Vem cá, cara. Vamos lá. Ai. O PC travou. Não, não, não. Vamos fazer ele perder a mira. Se ele perder a mira, é GG. Mano, que cheiro lindo, cara. Só que é ruim fazer PVP com ele. Vamos lá. Vem cá, cara. O PC também tá travando. Aí tudo caca, velho. Vamos lá pegar ele aqui. Vem cá. Vamos lá. Matar ele. Eu só tô com três sopas. Eu tenho que matar esse cara com as três sopas. Vem cá. Vem cá. Vamos lá. Acabou. Tô com duas sopas. Tô com duas sopas. Vem cá. Vem cá. Eita, peraula. Vou morrer pra ele. Eu vou morrer pra ele. Comer pra ele. Vem cá. Vai. Foca ele, foca ele, foca ele, foca ele. Foca o máximo. Foca o máximo que ele pode morrer. Ele pode perder o controle. E acabar morrendo. Vamos lá. Pegar ele aqui. Vai. Foca, foca, foca dele. Cadê ele? Ah, mentira que eu matei. Eu matei ele, velho. GG, mano. Mas GG, mano. Já dá pra dar uma prévia pra vocês. Como é que o server tá ficando, beleza? E lembrando, a hora que eu tô gravando isso aqui, o servidor não tá tudo pronto. Então, provavelmente, na hora que vocês entrarem aí, que esse vídeo vai tá saindo, vai ter a barra Warp V1. Certinho. E lembrando, aqueles kits que eu mostrei pra vocês lá no começo, são pra quem não é VIP, beleza? Quem for VIP, vai ter vários kits aí liberados. E, mano, uma coisa que vocês devem fazer também, é comentar aí sugestões que vocês querem aqui no servidor, porque o servidor vai ter muita coisa pra vir no Havaí, que vocês estão nem ligados, mano. Então, comentem aí mais ideias pro servidor ficar melhor e melhor. Ah, e lembra que eu falei pra vocês da barra Warp V1, que não tá pronta ainda? Ela tá aberta, só que os comandos não tão prontos ainda pra começar o V1. Mas vai ser o seguinte, ó. A barra Warp V1 vai ser essa aqui. Aqui vai acontecer o PVP, mas os comandos ainda não tão prontos na hora que eu gravei. Vai ser o seguinte, ó. Vai dar barra Warp V1, vai ficar um carinha aqui e um carinha ali desse lado. E vai acontecer o PVP aqui, tá ligado? Os carinha decidem, vai lá, pei, 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 pei. E lembrando, a hora que eu estou gravando não tá pronto, cara. Vai estar pronto na hora que o vídeo vai tá saindo, eu espero. Então, não se desespere, beleza? E lembrando, cara. De começo é isso, beleza? O servidor ainda tem muita, muita coisa mesmo pra vir. No começo ele vai ter só a barra Warp Arena e a barra Warp V1, que vai ser muito top pra tá treinando, beleza? Parcour também, que é bem top, cara. Ele é bem grande, mas é bem topzinho. Você começa aqui, ó. Cadê? Você começa aqui, ó. Vem vindo aqui, vem de boas, ó. Deixa eu pegar aqui, vem pra cá, brincar. Eu sou bem ruim no parkour. Então, ele termina bem ali. Esse parkour de Gertz termina bem aqui, ó. O objetivo é chegar aqui em cima, ó. Chegar aqui, ó. E como foi dito, o servidor tá no início, então vai ter... Provavelmente vai ter bugs aí. Vai ficar caindo algumas vezes, porque a gente vai estar fazendo atualizações sempre, beleza? Então, eu peço a compreensão de vocês e ajudo ao mesmo tempo de comentar coisas legais aí. E lembrando, cara, achou hack, mano? Cara, só reportar que eu mesmo vou banir, mano. Porque nesse servidor não vai ter hack nenhum, mano. Ouve o que eu tô falando. Ah, isso que eu ia te falar, que pra você que é youtuber e quer gravar no servidor e quer ganhar uma tagzinha aí bem de boas e ganhar os kitszão, só da barra youtuber aqui, ó. Vai tá aqui, ó, todos os requisitos pra youtube normal e o youtube menino, beleza? Só olhar aqui pra você não ficar sem dúvidas. E lembrando, é só botar tá aqui na DM do Twitter do servidor que você já vai tá ganhando só tag, mano. É isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? O servidor tá muito, muito top mesmo. De começo, cara, tem muita coisa nova pra vir. Então, eu espero que você já ajude aí comentando ideias e entrando no servidor e comprando VIP também, né, cara? Porque os VIPzão aí ajudam a manter o servidor online aí, beleza? Por muito tempo. Então, é isso, mano. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se você estiver aqui. Tamo junto. Um abraço bem forte. Falou! Tchau! Tchau!